Eu e você somos um par em par Vamos pra festa dançar sem parar Toca DJ o som bom pra arrasar Nossa balada já vai começar Vem pra festa vem dançar Vem se encher de alegria Deixa o corpo balançar Música nos contagia Vem pra festa dançar comigo Até o dia clarear Vem pra festa dançar comigo Até cansar Vem pra festa dançar comigo Até o dia clarear Vem pra festa dançar Vem pra festa dançar comigo Vem pra festa dançar Até o dia clarear Vem pra festa dançar Vem pra festa dançar Vem pra festa dançar Vem pra festa dançar comigo Até o dia clarear Vem pra festa dançar comigo Até cansar Vem pra festa dançar comigo Até o dia clarear Vem pra festa dançar comigo Até cansar